Olá, bem-vindos a mais uma receita. Esta receita será dedicada ao Dia dos Namorados, por isso prestem bem atenção e aos ingredientes também, porque nós não vamos dar a receita, simplesmente vão ter que ouvir a receita de princípio ao fim. Eu sou o Luís Francisco, da Escola Segredos da Cozinha. Se vocês pesquisarem sobre a receita, vocês vão encontrar várias receitas que nós vamos começar a somar receitas neste jornal, por isso é Terras de Gaia. Não custa nada acompanhar a nossa receita, não custa nada acompanhar também o jornal, o jornal fantástico, que nos dá sempre notícias boas e fesquinhas. Para esta receita vou precisar de chocolate negro, chocolate branco também, é o oposto, mas será para decoração, chocolate branco, manteiga com sal, morangos também para decoração, claras de ovo, 3 claras, são 100 gramas de claras, e já tenho aqui água a ferver para fazer a nossa preparação de chocolate. Isto é uma tarte muito simples de fazer, vocês não precisam de untar as formas, mas as formas que eu tenho é barro, mas podem usar outro material resistente ao calor. O forno também já está pré-aquecido para ser tudo muito mais rápido. Depois vou fazer uma redução de vinho de Porto, colocar nos tubinhos de ensaio, que é para depois vocês servirem a vossa mousse com mousse cozida no forno, no fundo é isso que acontece, é uma mousse que vai cozer o forno. São os frasquinhos que nós aproveitamos as baunilhas, as baunilhas vêm aqui dentro, usamos as baunilhas e depois aproveitamos, reciclamos os frasquinhos para utilizar noutras preparações. Por isso vou começar por partir o chocolate aos pedacinhos, colocar na forma, eu vou desligar já a água, a água já está a ferver, e agora o que eu quero é só o calor desta água para derreter o chocolate. Colocar o chocolate então na taça, se quiserem partir em mais pedacinhos podem partir, não tem problema nenhum. O chocolate que estou a usar é o chocolate negro, 55%, podem usar o chocolate ao gosto, o chocolate que vocês gostarem de comer será o chocolate que vocês devem pôr ou colocar nesta receita. A água não toca, por isso a taça não toca na água, o que faz com que o chocolate derreta muito melhor. Eu posso começar já a mexer ou posso aguardar que tudo derreta em simultâneo com a manteiga, por isso estão os dois em simultâneo a derreter. Eu vou colocar então de lado e assim que eu puder mexer, mexo. Ao mesmo tempo eu posso levantar as clara em castelo, a clara em castelo acaba por ser uma clara que repousou toda a noite ou que vocês descoloraram simplesmente os ovos, mas no fundo era lidar com o aproveitamento. Podem utilizar as gemas para o mesmo motivo de mousse ou que podem facilmente conseguir ter aproveitamento de claras. É isso que eu estou a fazer, no fundo é aproveitar claras. Meter as claras em castelo. Ah, eu não vou usar estas varas porque eu já toquei no chocolate e na gordura como tal. Vou simplesmente levantar a clara em castelo para ser mais fácil e ela não ter gordura absolutamente nenhuma. Podem usar uma boteveira, mas como vão-me reparar, a receita é extremamente simples de fazer e não precisam de estar a usar a boteveira. O que bate é as varas, mas o que faz movimentar as varas não é o meu pulso, mas sim o antebraço. Ou seja, deixa-me muito morto, é muito fácil de mexer e não vão cansar. Se tiverem a fazer força no pulso a bater, vão começar a ter aqui dor e depois não conseguem bater bem as claras. Não precisam de adicionar sal, não precisam de adicionar limão, não precisam de pôr nada. Simplesmente bater a clara em castelo. Se quiserem usar o batedor, podem usar o batedor. Importa que as claras fiquem presas, elas ainda se soltam um pouco, por isso vou bater só mais um bocadinho para elas ficarem bem presas, para me dar mais resistência à receita. Estão presas, já não mexem. Agora vou então derreter o chocolate com as varas de arame e a manteiga em simultâneo. Por isso a receita tem apenas 3 ingredientes. Chocolate ao vosso gosto. Queria salientar só se vocês usarem chocolate de leite para colocarem um pouco menos de gordura. Em vez de 40 gramas de manteiga, que é o que eu estou a usar para chocolate negro, usem apenas 20 gramas de manteiga. Ou nenhuma, se for um chocolate branco. Se quiserem fazer mousse com chocolate branco e fazer decoração com chocolate negro, depois fazem ao contrário. Derretem-se o chocolate branco em banho-maria. Vêem, a taça não toca na água, mas a água está quente, acabou de ferver. E assim que estiver o chocolate derretido com a manteiga, envolve-me as claras. Tão simples quanto isto. Não vou untar as formas. As formas, ou estes recipientes onde eu vou colocar a mousse, estão limpos, por isso não estão engordurados. Não é preciso. Já está. Agora, o cuidado que devem ter é este. É tentar limpar o fundo da taça que tem água para que a taça não arraste a água para a receita. Aí podia ser desastroso. Eu vou juntar o chocolate. Vou limpar com um raspadorzinho. Como veem, até agora não tenho cuidado nenhum. A receita é feita por qualquer pessoa que queira fazer a receita sem dificuldade absolutamente nenhuma. Mexer. Mexer à vontade. 100 gramas claras. 100 gramas de chocolate negro. E 40 gramas de manteiga. 3 ingredientes apenas fazem esta mousse. Esta mousse vai cozer ao forno que vai tornar uma receita de mousse forte que ela vai solidificar um pouco mas não vou deixar de toda a mousse cozer até endurecer. Simplesmente 5 minutos a 200 graus ao tempo que ela vai estar no forno. Colocar nas taças. Se houver alguém que coma mais um bocadinho então põe mais numa do que noutra ou então dividem as quantidades. Eu vou buscar um bocadinho aqui a este lado que tem mais. Depois eles podem reclamar. E estão prontas a ir ao forno. Se tiverem framboesas podem colocar framboesas em cima ou mirtilos. Acabam por afundar mas não tem mal porque depois vão ao forno e elas vão acabar por confeccionar juntamente com o chocolate. Também fica interessante. Agora então vou levar ao forno para cozerem durante 5 minutos. O forno está aquecido a 200 graus. Coloco as duas taças com a mousse. Já está programado 5 minutos e quando terminar o tempo está pronto a servir. Vou utilizar 100 ml de vinho de Porto Townie para fazer a redução. O tacho já está quente. Esta cacerola está quente. O que faz com que haja uma explosão instantânea de álcool para fazer a evaporação. Depois posso adiantar mais se pegar fogo vou fazer a redução muito mais rápido. E estes 100 gramas dão aproximadamente 10 a 15 ml de redução de vinho de Porto. Esta redução pode ser usada em muitas coisas. Pode ser usada nesta mousse que vamos fazer. Pode ser usada em gelados. pode ser usada em muitas coisas. Em pato. O que eu quero é que arda o álcool. Quanto mais pressa arder o álcool mais sabor se vão unir aqui nesta redução. Se utilizarem o tivinho de Porto que não seja Townie seja um Ruby ou seja um Drey seco provavelmente vão ter que usar um bocadinho de açúcar para compensar a falta do mesmo. por isso este aqui já é doce e já vai reduzir e agora vamos deixar encher a par. Tempo terminado. Assim que a redução começar a concluir estas bolinhas de espuma começam a ficar mais densas então é melhor retirar experimentar um pouco da redução num prato frio e ver se ela tem a densidade que nós procuramos. Entretanto ele está desligado mesmo assim ele continua a confeccionar ou seja calor residual acaba por continuar sempre a confeccionar a redução. Vejam se eu passo o dedo e não junta nós vamos esperar mais um bocadinho então vamos pôr mais uns segundinhos a ferver de forma a que concretiza a redução. Assim conforme está ela já estaria boa mas vamos dar só mais um bocadinho e este bocadinho é mesmo um bocadinho porque tem mesmo muito pouco no fundo se deixar ficar muito tempo depois vai caramelizar vai estragar e depois não a volta a dar tem que começar de novo. Pronto vou colocar a redução que ainda está bastante quente numa tacinha para arrefecer um pouco para não entrar já nos tubinhos que eu tenho aqui por isso ela mal arrefeça começa a endurecer mas não a caramelizar ou seja ela não vai prender ela não vai ficar dura vai ficar sempre cremosa é como se fosse um xarope e agora colocar nos tubos com algum cuidado como vêem 100 mil litros deu esta quantidade pouquinho mas muito saboroso vamos então terminar a apresentação das duas tartes ela como vocês podem reparar ela ainda está um pouco líquida é como se fosse um petit gatou mas numa forma de tarte está bem? vou aquecer uma colher porque me lembrei agora de um pormenor interessante vou servir uma com uma bola de gelado e outra com morango depois podem trocar a meio está bem? a redução já está concluída já está nos tubinhos depois nós vamos servir a mousse com esta redução que vai ficar bastante agradável estou a aquecer uma colher para ter um bocadinho de gelado aqui o gelado também é feito aqui por nós tirar então uma bolinha de gelado formar uma quenelle colocar no centro no outro gelado na outra taça eu vou cortar o morango simplesmente fatias muito fininhas assim e agora decorar com chocolate branco um raspador de cenoura ou descascador de batata como quiserem chamar e agora a nossa redução de vinho de porto que pode ser servida dentro ok? para depois cada um colocar a quantidade que desejar e pronto a nossa sugestão para o dia dos namorados espero que tenham um dia feliz o nosso também será obrigado e até uma próxima a gente enhorante já até gathered